Música Hoje vamos falar da TV Difusora Canal 4, a primeira emissora de TV do Maranhão, que opera até os dias de hoje. A sua história começa no ano de 1960, quando os irmãos Raimundo Bacelar e Magno Bacelar, membros de uma influente família política local, juntamente com outros sócios, formaram uma sociedade através da área difusora para obter uma concessão junto ao governo federal. Dois anos depois, no dia 25 de julho, o então primeiro-ministro Tancredo Neves ortogou a concessão do Canal 4 de São Luís para o grupo. Assim, os planos para a implantação da emissora já estavam em prática, quando foram alugados pelo prazo de 10 anos dois andares do edifício João Goulart, localizado no centro da capital. O edifício foi alugado para sediar a Rádio Difusora e, mais tarde, a TV Difusora, e foram investidos 100 milhões de cruzeiros na compra de equipamentos importados dos Estados Unidos e da Inglaterra. A emissora tinha previsão de lançamento no primeiro semestre de 1963, mas devido a atrasos de montagem e instalação de equipamentos, as suas transmissões só se iniciaram no dia 27 de outubro daquele ano em caráter experimental, e foi inaugurada oficialmente no dia 9 de novembro, às 20h, com uma cerimônia apresentada por Bernardo Almeida e José Leite Machado, o qual discursou o fundador da emissora, Raimundo Bacelar, acompanhado do seu irmão, Magda, que ficaria responsável pela direção da emissora. Em seguida foi ao ar, às 21h30, um show especial com artistas da emissora. Naquele dia, poucas pessoas tinham aparelho de televisão para acompanhar a estreia da emissora, e fazer o público assistir TV na época exigia criatividade. Para divulgar um novo meio de comunicação, eram jogados folhetes pela cidade com a grade de programação, e também foram instalados equipamentos de TV em portes elétricos, onde as pessoas se reuniam para acompanhar a emissora. Além de atrações locais, a emissora exibia programas enlatados da Rede Tupi e da Rede de Emissoras Unidas, que depois se tornou a Rede de Emissoras Independentes. Em 1972, a emissora assinou um contrato de afiliação com a Rede Globo. Como resultado da sua afiliação com a Globo, e tendo apenas a TV Educativa do Maranhão como sua concorrente, a emissora atingiu índices exomitantes de audiência. Houve alterações na sua programação, que passou a priorizar o jornalismo em relação ao entretenimento, atendendo aos rígidos padrões da Globo. A emissora continuou sendo afiliada da Globo até o ano de 1986. Nesse ano, a família do presidente José Sarney estava criando uma nova emissora de TV no Maranhão, a TV Mirante. Essa emissora queria assinar o contrato de afiliação com a Rede Globo. O contrato de afiliação da TV Difusora com a Globo estava vencendo, e a emissora não queria perder a programação da líder de audiência. O dono da Globo, Roberto Marinho, conversou com Magno Marcelá, dono da TV Difusora. Marinho disse que não queria renovar o contrato de afiliação da TV Difusora e aceitar a TV Mirante como afiliada, para não ter problemas com o presidente José Sarney. Magno discordou da decisão de Roberto Marinho, e decidiu que a TV Difusora não ia deixar de ser afiliada da Globo. E resolveu se candidatar ao Senado naquele ano, para meter poder político e evitar que a sua emissora perdesse a sua afiliação com a Globo. E botou todos os seus bens em jogo. Mas Magno perdeu a eleição, e correu o risco de perder a afiliação com a Globo e perder a sua emissora. Mas Magno resistia, e não queria vender a sua emissora, e não queria perder a afiliação com a Globo. O empresário tentou fazer um acordo para que as duas emissoras dividissem a afiliação, mas o acordo não obteve sucesso. E Magno não queria, mas não queria mesmo que a TV Difusora deixasse de ser afiliada da Globo, e não queria vender a sua emissora. Mas com o passar do tempo, as dívidas foram se acumulando, acumulando, e Magno foi obrigado a vender a TV Difusora. As negociações de venda da emissora foram conduzidas pelo Fernando Sarney, filho do presidente José Sarney. É aí que entra na história o então governador do Maranhão, Ebitácio Cafeteira, que estava interessado em comprar a emissora. A imprensa dizia na época que o governador e a família Sarney compraram a Difusora. Só que essa compra não foi uma compra normal. Eles usaram como laranja o empresário William Nagy para comprar a emissora, e a emissora foi vendida para esse empresário. Mesmo com pressão da Globo que queria a TV Mirante como afiliada, a TV Difusora conseguiu prolongar o contrato de afiliação por mais três anos. Enquanto isso, a TV Mirante era afiliada do SBT. A sociedade entre a família Sarney e o governador Ebitácio Cafeteira não durou muito, e logo Ebitácio saiu da sociedade. E a emissora foi vendida para Edilson Lobão, tendo Edil Lobão e seus irmãos Márcio e Luciano como novos sócios e proprietários do grupo. O empresário não ligava muito para a troca de afiliação, e no dia 1º de fevereiro de 1991, as emissoras trocaram de afiliação. A TV Mirante passou a ser afiliada da Globo, e a TV Difusora passou a ser afiliada do SBT. Em 1997, o sistema Difusora de Comunicação passou a transmitir o sinal da TV Difusora via satélite para todo o Maranhão, através do Difusat. Com isso, a emissora começa a implantar suas primeiras retransmissoras e firmar parcerias com várias emissoras em todo o estado. No início dos anos 2000, a TV Difusora passou a sentir a crise na qual o SBT entrou, devido ao avanço da Rede Record a partir de 1997, sendo retransmitida pela TV São Luís, que levou a uma modificação de vários horários na emissora entre a manhã e a tarde. Mesmo assim, os programas locais continuavam sendo alguns dos mais assistidos. No dia 8 de setembro de 2012, a TV Difusora lançou oficialmente o seu sinal digital após uma série de testes que iniciou em 2011. O sinal em HD estreou na exibição do especial São Luís 400 Anos de História, gravado em alta definição. A emissora também foi a primeira emissora do estado a gerar toda a programação local em HD. No entanto, devido a um problema dos equipamentos de capitalização do sinal do satélite do SBT, a emissora passou em 2013 a transmitir apenas a programação local em HD, e a programação nacional era exibida em SD. Em 2015, a emissora resolveu o problema e transmitia a programação local e o sinal do SBT em HD. Hoje em dia, a emissora continua transmitindo uma programação de qualidade para o público maranhense, com os programas Bandeira 2, Bom Dia Maranhão, Tudo de Bom, Hora D, Jornal da Difusora 1ª e 2ª edição, Santa Missa, Em Alta, Câmera 4, Algo Mais e Maranhão Rural. Jornal da Difusora 1ª edição, Santa Missa, Em Alta, Câmera 4, Algo Mais e Maranhão Rural. Jornal da Difusora 1ª edição, Santa Missa, Em Alta, Câmera 4, Algo Mais e Maranhão Rural. Jornal da Difusora 1ª edição, Santa Missa, Em Alta, Câmera 4, Algo Mais e Maranhão Rural. Jornal da Difusora 1ª edição, Santa Missa, Em Alta, Câmera 4, Algo Mais e Maranhão Rural.